Música Em Brasília, o novo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais tomou posse em uma cerimônia na sede do Ministério Público Federal. Jarbas Soares Júnior é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Começou a carreira em 1990 no MP Estadual. Hoje, recebeu homenagens durante a cerimônia de assinatura do termo de posse. Desde 1990, o Ministério Público de Minas Gerais se beneficia do seu talento, espírito público e carisma de líder. Passamos, nós todos também, a nos valer, na plenitude da intensidade que a nova função reclama, dos seus tantos méritos, postos ao serviço da condução, a bom termo, das nossas sempre demandantes inquietações oficiais. Conte conosco, doutor Jarbas. Estaremos invariavelmente ao seu lado, no esforço contínuo pelo engrandecimento das nossas instituições e dos direitos decorrentes da dignidade íncita às funções que o Constituinte nos confiou. Durante o discurso, Jarbas falou sobre o papel do Ministério Público no Judiciário e reforçou o compromisso de construir um novo futuro enquanto estiver nessa função. A busca por consensos, o fim do regionalismo que afasta boas ideias e bons líderes, a implementação de projetos nacionais e a formação de uma consciência coletiva que construa o Ministério Público pós-Lava Jato formarão a essência do que, como presidente, buscarei com os meus colegas nesse tempo que terei pela frente. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais foi criado em 1981 com o objetivo de defender as prerrogativas e as funções institucionais do Ministério Público, além de garantir a integração entre os membros estaduais e federais. Jarbas deve permanecer no cargo até dezembro, quando encerra o quarto mandato à frente do Ministério Público de Minas.